Olá, fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Vocês estão aí ansiosos para saber quando vamos voltar, não é isso? Breve galerinha, então para isso, põe em dia aí, tá? Teu caderno, de tuas atividades, porque nós vamos ter aquela maratona de vício e só vai ganhar aqueles pontinhos, ó, quem tiver com o caderno atualizado, com as atividades, com os desafios, com os registros feitos. Então galerinha, te organiza aí, tá bom? Espero que você esteja bem e nós possamos ter um momento agradável hoje aí em artes, é, vamos fazer arte sim, aliás, nós vamos conhecer arte. Nosso assunto de hoje, nesse encontro, está lá no capítulo 5 do livro de vocês, corre lá, pega aí para a gente acompanhar direitinho esse processo aí, né, do que é teatro, o que vem a ser o teatro? Vocês, vocês gostam de assistir peças teatrais? Não? Eu gosto, dou o maior valor em assistir as dramatizações, principalmente aquelas que acontecem na escola, né, nossa escola é cheia de dramatizações, cheia de artistas, né, cheia de meninos e meninas talentosos, né, com as suas habilidades aí para a arte, não só para a área de teatro, né, das dramatizações, mas artes em todos os aspectos, pintura, de confeccionar material, desenvolver outros tipos, né, de maquetes, construir coisas, enfim, a arte está presente na vida da gente em quase todas as situações. É isso? Então vamos lá, no capítulo 5 vocês vão ver, conhecer algumas histórias, né, da origem do teatro, hoje nós vamos conhecer um tipo, tá, conhecer diferentes formas de ver e entender o mundo, é uma arte, não é todo mundo que sabe fazer a leitura de mundo, né, é, aprender a diferença entre tragédia e comédia, legal, gente, conhecer diferentes formas de criar, né, cenografias, é, o teatro é amplo, então nós vamos ver isso agora, trouxe aqui um videozinho para vocês sobre a origem da história, e aí nós temos o quê? Nós temos, antes do vídeo, anota aí na sua agenda, no seu caderno, a temática da aula de hoje, tá, as origens do teatro, que está aí no seu capítulo, é o tema da nossa, do nosso encontro de hoje, e as páginas que vocês vão percorrer para estudar, ler e responder, das páginas 78 a 85, tá bom? Então, logo depois do vídeo, você parte também para um outro desafio, que é registrar aí, tá, as tuas impressões sobre a história, contar, fazer um pequeno resumo aí de 10, 15 linhas, tá bom? Desafio bom, não é? Então, e escrever o que foi que você ouviu sobre a origem do teatro, Por isso que é bom assistir aí ao vídeo, anotando alguns pontos, beleza? Tranquilo galera, não sei se vocês vão tirar de letra, então vamos lá, bom? Oi turma, tudo bem com vocês? Hoje, vamos ter uma noção de como surgiu o teatro. Antes mesmo de desenvolver uma língua, o homem já produzia arte. Os primeiros registros conhecidos são os desenhos e pinturas supestres. Aqueles registros encontrados dentro de cavernas, que reproduziam os costumes e rituais praticados pelos homens primitivos na pré-história. O tempo foi passando e é assim a arte foi se transformando e adquirindo características de cada povo. Quem merece destaque a partir de então são os gregos, conhecidos como filósofos e artistas de toda a história antiga. Tratavam de valorizar o conhecimento e o desenvolvimento das artes. Desde o mundo primitivo até o surgimento das grandes civilizações, a mudança estava ligada ao fundamento religioso. Então, a manifestação teatral acontecia basicamente pela oralidade, ou seja, pela fala. O teatro com recurso da escrita foi possível somente no século V, por volta de 400 anos depois de Cristo, nas escolas de filosofia, observando a necessidade e permanência da história para futuras gerações. Vamos refletir. Para se fazer teatro é preciso que alguém represente o papel, ou seja, o ator ou a atriz, aquele que conte uma história. Precisamos também de alguém que assista, ou seja, o público, e que tudo seja ao vivo. Seja o ator quem conta e o público quem acompanha a história, esse teatro pode acontecer em qualquer lugar. O teatro seria presente em todos os lugares do planeta, mas é inegável. Os gregos deram contribuições fundamentais para essa arte. O teatro grego surgiam rituais religiosos em louvor a Dionísio, deus da uva e do vinho. Seguidores a ele se reuniam em templos ou saíam em processões entoando hinos de louvor ao deus Dionísio. Na metade do século VI a.C., ou seja, por volta de 500 anos a.C., um seguidor de Dionísio, chamado Tespis, deu início a uma revolução. Durante o culto, ao invés de cantar Ele, Dionísio, é formidável, cantou Eu, Dionísio, sou formidável. Então, ao cantar Eu, Dionísio, ao invés de Ele, Dionísio, Tespis teve uma brilhante ideia do ofício, trabalho do ator e a arte de compor peças teatrais, a dramaturgia. A partir desse momento, o teatro grego se desenvolveu como forma de expressão artística, onde grandes edifícios ao ar livre foram a ele destinado, o lugar de onde acontecia o teatro. A palavra teatro vem do grego teatrão e significa lugar de onde se vê. Graças a sua arquitetura, todos podiam ver e ouvir os atores se representando, lembrando que alguns teatros tinham capacidade para um público de mais de 10 mil pessoas. O teatro tinha uma função social muito importante, a de proporcionar às pessoas a sensação de pertencimento a um grupo. A multidão se acomodava nas arquibancadas em Minha Colina, sob aquele sol saudante da Grécia. O festival de teatro duraria 6 dias, e durante esse tempo, o povo todo poderia ver e apreciar atores, poetas, autores de tragédias ou comédias. Você sabe de onde veio essa história de tragédia e comédia? Se você está pensando nos gregos... Bom, você acertou! A tragédia grega era um modo de se contar histórias que quase sempre terminava com a morte do herói. Os temas das peças eram ligados à questão de lei, justiça e destino. A tragédia também servia para resgatar a história de um povo, uma espécie de memória coletiva. A comédia, por sua vez, indo contra os finais melancólicos da tragédia, Tinha como personagem principal pessoas comuns da sociedade, podendo ser até animais. E seu principal objetivo era o de provocar o riso. Como pensava Aristóteles, o teatro era uma forma de terapia, ajudando a eliminar os excessos emocionais. A platéia voltava mais aliviada para a casa. Esse processo é conhecido como catarse. Quando pensamos em teatro, já associamos a algo a ser contado, uma representação, explorando diversos elementos. Um dos elementos básicos do teatro é o tema, o assunto daquela encenação. O enredo são as etapas da história a ser contada, o começo, o meio e o fim. O porquê daquilo acontecer, sequência de fatos e acontecimentos da história. O conflito é a relação entre os personagens, como o amor, o ódio, a simpatia, desprezo, amizade, rivalidade, entre outros. Que irá predominar naquela peça de teatro. O espaço é o lugar de onde ocorre a história. Lembrando que não é o lugar real de onde estamos, mas para onde somos transportados. Qualquer coisa que o artista imagine, o cenário, o espaço cênico. O tempo também não é o tempo real que vivenciamos a peça. Por exemplo, ficamos lá por uma, duas horas. Não, não é esse tempo que estamos falando, mas sim o tempo dramático de onde acontece a história. Podendo durar dias, semanas, meses, anos, décadas. Enfim, a retratação do tempo na história. Vale lembrar que no teatro, o tempo e o espaço podem variar dependendo dos elementos que são utilizados. Como a iluminação, sonoplastia, figurino, maquiagem e o próprio espaço. Até se chegar ao público, na teia para se contar a história. A história é o que nós contamos e para quem contamos. O público e o ator é quem realiza as ações. Existe também o roteirista, o dramaturgo, escritor e a ideia do que acontece na cena. E aí, ficou por dentro do teatro? Até a próxima! E aí, galera! Gostaram? Incrível! Quanta riqueza! Vocês aprenderam hoje quanto a história do teatro. Não é uma coisa simples, não é verdade? Quantos elementos aí fizeram parte e vocês conheceram hoje do teatro? Como foi? A elaboração das peças. Tem começo, meio e fim. Lembra aí as nossas narrativas, a estrutura de uma narrativa. Tem os elementos que contribuem para toda essa narrativa. Como os atores, as atrizes, o enredo, o cenário, o tempo. Cada um com as suas particularidades. Anotaram tudo. Tudo muito bonito. De verdade. E eu queria terminar aqui com vocês com essa imagem aqui. Eu não consegui colocar, mas eu vou colocar agora. É a imagem do nosso Teatro José de Alencar. Vocês sabiam que nós temos um teatro, como é? Lá na Praça José de Alencar, no centro da nossa cidade. É um monumento lindo. Claro que agora, em período da pandemia, ele se encontra fechado. Mas depois eu vou passar aí umas imagens incríveis, né? Dentro e fora do nosso teatro. Nós vamos conhecer outros teatros, tá? Espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Beleza? Gostaram aí do que vocês viram hoje? Que bom, galerinha. Pega aí o livro. Faz as atividades propostas. E o mais importante também, faz o teu registro aí do vídeo, né? Anotem tudo o que você aprendeu. Pause, volta, escreva. Tá certo? Um beijo bem grande pra vocês e até o nosso próximo encontro. Breve!